Oi gente, bom dia. Quinta-feira de agenda cheia para o presidente Jair Bolsonaro. Entre os compromissos, ele vai participar da abertura do terceiro Fórum Nacional de Controle, lá no Tribunal de Contas da União. Vai participar também da cerimônia de troca da guarda presidencial e vai se reunir com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lá no Palácio do Planalto. No Congresso Nacional, a recém-criada CPI sobre o derramamento de óleo deve se reunir para votar vários requerimentos. A ideia é ouvir autoridades especialistas sobre o vazamento desse óleo e o que está sendo feito para conter a chegada desse óleo em diversas praias brasileiras. Vamos falar também de educação. É que o ministro Abraham Weintraub vai dar uma entrevista exclusiva aqui para a Rádio Nacional e vai falar sobre os vários programas do Ministério, entre eles a Carteirinha Estudantil Digital e o Escola Conectada. Tamo de olho também no Supremo Tribunal Federal, que tem mais um dia de julgamento sobre aquela ação que trata do compartilhamento de dados sigilosos para fins de investigação sem autorização judicial. Essas e outras informações, você já sabe. Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.